Ai, 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 nossa o maluco vai me fechar, nossa mano, ele fechou, ele me fechou mano, caralho, trollei mano, eu vou morrer aqui velho, não vou ficar aqui até foda-se, e o melhor de tudo é que ainda tem um trouxa aqui, meu deus, caralho, tomei outplay, ô quando o cara fecha assim é mó tenso né mano, nossa mano, quando o minhocão vem assim mano, mano o bagulho fica, caralho aqui, nossa, moleque, to rico, caralho, ah, bati mano, caralho, esse jogo é muito da hora mano, ah, o bagulho ia ser monochaco velho, monochaco bom é monochaco feliz, tem um renais no meu flow, Joko lá, quem que é o Joko, salve Joko, salve, ai a Diana, ai vou dar um pau nele, vamos descobrir quem que é o Joko, mano que isso velho, o maluco gastou o flash e riu igual um psicopata velho, quase me matou os dois, caralho, esse Darius é um psicopata mano, Vem pro Darius é o Lep, chuta ele, eu não, depois o sindicato vai me cancelar, É o Lep mesmo? Robo, ai deu merda, ai não consegui dar o que mano, não vou tiltar o Lep não, deixa ele jogar lá de boa, mentira, vou tiltar nisso, Faz cara, mulher que, carta na moda, eu sou meto, menor, eu não sou copoca, eu sou mais, eu desmisei a pistola Joco, tu é um criminoso, parça Eu tô passando mal, rapaziada Joco, Joco, Joco Você vai pra cadeia Com a sua dianinha Nossa, o Joco tá mais perdido Que cego e tiroteio, mano Com essa diana dele Brotou um Joco na minha kill de diana jungle, velho Cadê a live explicativa, mano? Foi mal, rapaziada Eu tô gastando a onda Sei lá, sequelei Eita, o bobo dando recalque Eita, Joco Nossa, mano Oh, mano, esse jogo tá muito bom, mano E os caras lá, os caras lá Olha o Joco Tu é um crime Forçado? Forçado porra nenhuma Isso aqui é pessoal, rapaziada O Joco falou Não, o Pimp, ele joga bem de chaco Mas eu acho que ele não é Ele não está igual ele era antigamente Pessoal pensando O pessoal pensando A Joco falou do Pink Do Pink Watch Não falou do Pimp Pimento O Pimp Pimento jogou bem de chaco uma época aí Onde ele está mais ou menos Eu lembro até hoje Quando eu vi o vídeo dele, pô É nada pessoal, tá ligado? Isso aqui é pessoal, rapaziada É só, mano, tá ligado? É que eu lembro das coisas, mano Aí a vida cobra, né, mano? Ele falou que o meu chaco Ele falou que o meu chaco é... Mano, tá ligado? Eu tô feliz mesmo, mano Esse fuder forçado tomar no cu, porra Mas não é forçado O bagulho aqui é true, mano Eu tô rindo com o coração Olha lá, olha lá, olha lá O Jocinho Mata o Jocinho Mata o Jocinho aqui, ó Vai passar aqui, ó É como um bobinho, ó Passou nada Eita, olha ele aqui Eita, olha o Jocão Ai, ai, ai Ih, deu merda Ah Biri, biri, biri Deixa esse teste untar, não Vai dar merda esse game ainda, mano Eu não tô levando a sério Alô Ah não, morri de novo Pujoco Chegou o sindicato Sindicato dos Gados Anônimos Caraca, mano Eu preciso namorar Ô, não dá Eu não consigo levar a sério Não, esse game eu não vou conseguir Eu não consigo Eu não vou conseguir Zepon tá jogando, velho Como se não tivesse jungle lá no top, mano É que sei lá, tá ligado? Campo é o Lep também, mano Pô, vai Vamos aí, vamos aí Vamos acabar com o game, vai Jogar na moral, na resiliência Vai, bate na torre aí, irmão Meu Deus Se você estiver sozinho Mano, o que é que tá acontecendo, mano? Eu tô a meia hora aqui no bot Mano, essa kiwi tá muito estranha, mano Tá muito lixo Ah, perdi o dragão pro Joko, mano Deu ruim, mano Perdi o Aralto ainda, mano Caralho Mano, o que é que tá acontecendo? Fazer dor, mano O game tá arrumando suave, tio Nossa, a Diana mandou um XD, mano Ai, meu Deus Nossa, caiu o mid Caiu o top Morreu o bot Perdi o Aralto Perdi o dragão Mano, meu muro tá desabando, mano Vai, engraçadão Pô, o que é que tá acontecendo aqui, mano? Mano Ô, limpinho Ô, irmão Não, eu mereço perder esse game A culpa é 100% minha, velho Eu tinha total autonomia pra carregar, mano Agora fudeu Agora eu tô 8 barra 5 Mano, antigamente eu ia falar Não, eu carrego o game Chaco é fidado É bom, é roubado Agora olha esse herói Ah, morri Ah, eu não mereço esse fim trágico É, eu tinha muita vantagem, mano Eu tinha que ter jogado na moral Ué, que é isso? Pimp, you dare Nossa, mano O Joco tava full tiltado, mano Eu tava indo bem, tá ligado? Azedou, louro do pé Ô, mano Mas essa kiwizinha aqui Papai Apavorado Sério Molecada Cês podem zoar Não ligo não, mas porra Cês tão fudendo com o meu chat, mano Caralho, mano Ô, papo reto, mano Que bagulho zoado, mano Ô, sério Mano, eu não ligo de zoar, véi Sério mesmo Ô, mas cês tão fudendo com o meu chat, molecada Ô, cês vêm por livre e espontânea vontade Ou o Lep falou Vai lá, fala merda no chat dos outros Para de chorar, porra Isso é interação Meu ovo, mano Cês tão apavorando, mano Eu só tô vendo esse emote aí, caralho Não consigo nem ler mais nada Nossa, perdi o bagulho, mano Nossa, perdi Eu tava moscando Nossa, mano Que isso, ó Ah 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 É, rapaziada Infelizmente não deu, né Agora é trabalhar aí Rever os erros aí Buscar os três pontos aí E pensar camisa assim Já pra combinar com a tela do seu game Sim Tudo era desse jeito Com o XD-XD no ao True Caralho, eu quero ir pro Grown Master já, mano Meu Deus Tá colhendo o que plantou, amigão Que isso, irmão Que isso Tchau, o xD Obrigado.